A governadora Roseana desembarcou em Imperatriz, sendo recebida por lideranças políticas da região e uma multidão que a aguardava no aeroporto. A governadora veio à cidade, onde entregou a ponte Dom Afonso Felipe Gregory, com 1.020 metros de extensão, ligando os estados do Maranhão e Tocantins. Nós inauguramos a ponte, estamos abrindo a ponte, nós não paramos a obra, nós demos essa demonstração. A obra foi iniciada pelos outros governos, mas nós terminamos bem feito. Mesmo com chuva, Roseana, o ministro Lobão e comitiva caminharam pela obra, que ganhou uma série de melhorias, como os acessos, camada de asfalto, uma ponte auxiliar de 90 metros sobre o Riacho Cacau, sinalização, além de iluminação especial. É uma ponte da integração, vai unir os interesses econômicos e sociais, tanto do Maranhão quanto do Tocantins. O acesso à ponte será a Avenida Pastor Luiz França. Já o nome da ponte é uma homenagem a Dom Afonso Gregory, que durante 20 anos foi bispo da diocese local. E hoje a comunidade está reconhecendo o trabalho, prestando homenagem através da ponte. Como diz muito bem as pessoas que idealizaram esse projeto, que levaram em frente esse projeto, que é uma ponte entre Deus e a humanidade. Ainda em Imperatriz, a governadora Roseana assinou convênio entre o governo do Maranhão e a Prefeitura Municipal, no valor de 3 milhões de reais, que serão usados para o asfaltamento de 15 quilômetros de ruas da cidade. Imperatriz tem todo um simbolismo, por isso ela escolheu a cidade Imperatriz para firmar o primeiro convênio de pavimentação urbana. São 3 milhões que dá para fazer em torno de 20 quilômetros de asfalto e que nós temos certeza que serão muito bem aplicados aqui. O prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, reconheceu o apoio da governadora Roseana e agradeceu a parceria do governo estadual. Hoje é um gesto do governo com a minha administração e com Imperatriz, que nós agradecemos. Vamos aplicar cada centavo para melhorar a situação das pessoas de Imperatriz melhorando as ruas. Em seu último compromisso, Roseana esteve no Templo Central da Assembleia de Deus, onde os membros da igreja agradeceram a lembrança do pastor Luiz França, nome dado à Avenida de Acesso à Ponte.